Fala aí, estamos aqui com mais uma jogatina do melhor mutante, eu, Dennis, ou não, mutante é o noturno. E se bora. Aqui tamo na floresta amazônica, tem mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, então tem que tomar cuidado pra você não morrer. E tem o Turok também, que ele é filho da Marina da Silva, então ele vive nessas terras. Essa fase é meio chatinha, ela é meio longa. Turok é bravo, toma cuidado. Tem várias vidas secretas. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eu estou bem ferrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O teletransporte pode ser usado para você meio que parar em um frame que precisar e fugir de alguma coisa. É que praticamente eu já passei. Vamos lá. O noturno é bem versátil. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, gente. Juju.